Muito bom dia. Eu queria falar agora, falando um pouco das eleições municipais. Partindo da sua informação de que boa parte da esquerda deixou o X e que Ricardo Nunes não é um sujeito ativo no X, podemos imaginar que nessas eleições municipais paulistanas o X não terá grande relevância? Olha, eu acho que quem... Bem, principalmente partindo do ponto que o X está voltando agora e as pessoas estão retornando à plataforma. Esse tempo em que a plataforma ficou fora do ar para os usuários brasileiros, eu acho que acelerou o processo de evasão por parte da esquerda. Eu não sei dizer exatamente se o Nunes teria menos força por conta das redes sociais, porque ele tem pouca expressão nas redes sociais. Eu acho que o candidato Boulos tem muito mais expressão e ele fala muito mais com as pessoas através das redes. Ele entende um pouco mais de como se comunicar nessas redes e a campanha do Nunes não se empenhou suficientemente nas redes sociais para manter ativo o seu público. Então, o fato do Nunes não ter uma comunidade que o acompanha constantemente, porque é isso que acaba acontecendo nas redes. A pessoa, ela segue, não só segue, ela torce para o candidato, ela torce para a pessoa independente do que ela faça. E o Nunes não cativou esse público, não cultivou esse público dentro das redes sociais para que o X, independente de ter a esquerda ou direita presentes, possa representar alguma coisa dentro da sua rede. Isso, ao meu ver, é uma falha da campanha dele e do próprio posicionamento de se ausentar das redes sociais e não abrir um canal de comunicação claro com a população e principalmente a população que o apoia.